Ela é melhor que a gente, vida. É uma verdade de mil a sério, mas a gente tá. Faz tudo sozinha, come sozinha, toma bem sozinha. É, amor. Gostosinho. Cinco. Seis. Dez. Dez. Do seis ele já vai pro dez. Cadê a Titina? Cadê ela? Ai, a gente escondeu a Titina agora. Tão brincando de esconde-esconde. Cadê a Titina, mãe? Bora procurar, bora achar ela. Cadê a Titina? Cadê ela? Sempre que ele acorda, ele vem no quartinho dela. Achando que ela tá dormindo. Cadê a Titina? Oi? Cadê? Cadê? E eu tenho uma novidade para contar para vocês aqui neste vídeo. É que nesta casa vamos ter um quartinho de princesa. Tô muito empolgada. Gente, porque aqui, né, temos o nosso neném, Apolinho. E temos a nossa princesa Titina. E o quarto de Apolo, tipo assim, tá pronto entre aspas. Tá faltando chegar um monte de coisa ainda do quarto. Por isso que eu ainda não fiz o tour mostrando aqui, né, como é que tá o quartinho de Apolo. Mas tá, ele já dorme no quarto dele, já tem a caminha dele, tá pintado e tal. Mas eu tô esperando chegar as outras coisas do projeto. Pra poder fazer o tour, mostrar aqui pra vocês. Que eu já falei que ia mostrar o quarto de Apolo. Mas eu não falei aqui ainda que Titina vai ter um quartinho também, né. Ela tem já o quartinho dela. Já ganhou o quartinho dela, né, que é do lado do de Apolo. Mas ainda não tá com as coisinhas e tal. Mas já tem um projeto que eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o projeto do quarto dela. E já tá perto de chegar também. Acho que na semana que vem ou na próxima o quartinho dela já chega. E a gente vai fazer uma surpresa pra ela. Ela vai amar muito, gente, porque é um quarto realmente de princesa. Já me contem aqui nos comentários se vocês querem que eu faça a tour pelo quarto de Titina. Que eu gravo a reação dela ganhando o quartinho, que eu mostro tudo. Aí eu gravo e mostro tudo pra vocês. E aí o que acontece? A Apolo já tem o quartinho dele e ela, óbvio, precisa ganhar o dela também. Então a gente fez uma coisa bem legal. A gente montou um projeto bem legal e eu escolhi junto com ele, né. Óbvio que eu queria escolher junto com ele. Então a gente viu tudo. Agora sim, eu sou uma pessoa que gosta de muitas coisas. Então ele teve que me dar uma segurada aí. Porque é babado, viu? Se deixa eu fazer o que eu quero, minha filha, eu vou fazer de um palácio, um castelo. Mas vai ser incrível. Tudo do jeitinho que ela merece, de princesa mesmo. Vou mostrar o projeto aqui pra vocês terem mais ou menos uma noção, assim. Pra vocês terem uma ideia, mas tá ficando lindo. E ela é muito inteligente, ela entende muito o que é tudo dela, o que é o quentinho dela, as coisas dela. Então ela vai ficar super feliz. Ela já sabe que ela tem um quartinho, né. Mas eu acho que ela não tem essa dimensão, assim, de tipo... Ai, minhas coisas e tal. E quando tiver o quarto que ela vê, ela vai amar, velho. Ela vai, tipo, se apaixonar muito. Porque ela sabe o que é a casa dela, o cantinho dela, as coisas. Ela vai ficar muito doida por tudo, tenho certeza. E aí se vocês derem muito like nesse vídeo, eu comentar muito. Eu trago a reação dela. E trago mostrando o tour também de como que vai ficar o quartinho. De quem é esse quarto lindo? De quem é esse quarto lindo? Você vai ganhar um quarto de princesa? Você vai amar? Você vai achar o quê? Lindo. Você vai dormir na sua caminha de princesa? Vou. Vai fazer o que mais? Dormir. Acordar, pegar o pato, passar. É, no seu quartinho de princesa, minha vida. Onde é o seu quartinho de princesa? Ali. É. Onde é que vai ser a sua cama? Ali embaixo. Ali embaixo, né? E o que vai ter mais? Um batom. Não tá linda essa princesa. A gente tá aqui conversando sobre o quarto dela. O que você quer no seu quarto de princesa? Batom. Você vai ter batom, maquiagem, o que mais? Blogueira. Você é o quê? Blogueira? É. Você quer um quarto de blogueira? Quero. Quer gravar vídeos no seu quarto? Quero. Porque você é o quê? É bonita. E o que mais? Blogueira. Porque você é blogueira. Ela é blogueira, gente. Ela precisa de um quarto de princesa, de blogueira. Tem maturidade, gente. Esse look. Esse penteado. Vai pra onde com essa mochila? Pra passear. Quer que a tetezinha leve pra você? Então leve. Se ela é independente, puxa. Ela é independente. Ela faz o que ela quer, ó. E aí, moza? Empolgado para o quartinho de Titina? Ela tá mais empolgada que a gente, né? Eu acho que a gente tá mais empolgada que ela, amor. Ela soube agora, na verdade. Porque ela nem sabia. A gente já sabe, ó. E aí, a gente esperando. A gente tá muito ansiosa. Tô muito ansiosa pra chegar nesse quarto. Mas quem seria quando ela vai aproveitar? Eu, Titina ou você? Ou nós três? Eu acho que até eu vou dormir nesse quartinho, viu? Que tá todo organizadinho, do jeitinho dela. Do jeitinho das cores. Ela escolheu as cores. Vale salientar que é ela que escolheu as cores. Ah, foi. Você perguntou a cor que ela gosta. Não foi a cor que ela queria. Ela falou rosa. Ela falou azul, clarinho. Azul. Ah, foi. Nem tinha lembrado disso. No dia do projeto, a moça veio com a paleta de cores. Aí você mostrou, não foi? Foi. Ela que escolheu. Aí ela escolheu azulzinho, rosa, verde, amarelo. Foi, ela escolheu tudo, mas ela não sabia que era do quarto dela, não. Você mandou só ela escolher a cor que ela queria. As cores que ela mais gostava. Foi, ela escolheu. Então tá do jeitinho dela também. E vai ter também penteadeira, que ela gosta de fazer maquiagem. Casinha, bonitinha. Não, tipo assim, ela vai amar. Ela vai amar. De princesa. De princesa. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é o quarto, né? Qual que é o quarto de Titina. Eu vou fazer um tour do quarto antes. Mostrar um pouquinho das coisinhas dela aqui, como tá. Quando chega a noite, a gente coloca aqui um suporte, que não dá pra eles passarem. E também eles já acordam, já vão direto no nosso quarto. Quando a gente ouve um grito, a gente já sai doido também, que a porta fica aberta. E a gente fica bem atento. Aí aqui é o quartinho de Apolo, né? Que vocês já conhecem. Mas vai ser muito melhor que isso aqui também. Vai estar chegando os móveis e tudo mais. Aí eu vou fazer o tour pra vocês. Mas aqui é o quartinho dele. Aí olha o que eu comprei, gente, outro dia. Eu achei lindo. Que foi isso aqui, ó. Comprei, acho que foi ontem. E aí, assim, quarto de príncipe. E aqui fica a foto. E aqui atrás, quando ele estiver dormindo alguma coisa, por favor, não perturbe. Todo adolescentezinho. Aí eu vou fazer só a foto e vou colocar. Aí aqui tem um dele. E aqui eu comprei para colocar na porta do quarto dela. Que é quarto de princesa. Que é igual, só mudo de princesa e príncipe. E aqui também eu vou colocar uma foto dela. Tem a mesma coisa escrita atrás. Aí aqui é o quartinho dela. Aí entrando aqui, né? Esse aqui não fica aqui não, viu? Mas é a proteção que a gente coloca pra eles não passarem. Aí deixa aqui hoje. Aí é que ela tá dormindo na cama, né? Por quanto não chega as coisinhas dela, ela dorme nessa cama aqui. Aí a gente coloca proteção e tudo mais. Ela dorme aqui na cama. E esse aqui é o quartinho de titina. Aqui tem o guarda-roupa que já tá com todas as coisinhas dela. E aqui tem a TV, né? E tal. Ela assiste também. E aqui o banheirinho dela. Ó. Aqui o banheiro. Acho que algumas coisinhas dela, né? Também. Toalha, champuzinho, as coisas. Aqui é o banheiro. E aqui, a partir do quarto, né? Deixa eu mostrar aqui agora as coisinhas dela. Que lindas. Esse guarda-roupa aqui, ele não vai sair daqui. Ele vai continuar. Mas eu vou mostrar a foto, né? De como que tá o projeto. Porém, eu não tô lembrando muito aqui. Mas eu acho que a cama vai ficar aqui nessa parte. Não sei. Acho que é. Acho que aqui vai ficar a cama. Aí aqui eu acho que vai ter a bancada, né? De penteadeira. Das coisas. Isso aqui vai sair. Aí aqui vai ter a bancada de penteadeira. Uns quadros. Umas coisas bem legais. E aqui eu acho que é a parte da cama. Aí aqui eu acho que vai vir com tapete. Não sei. Vou mostrar no projeto. Mas o que eu tô lembrando aqui agora vai ser assim. Aí aqui é onde fica as coisinhas dela, né? Todas as roupinhas. A gente arrumou tudo bonitinho, né? Eu arrumei tudo. Ó, aí aqui eu deixei os vestidinhos dela. Tá vendo? Tudo que é de cabide a gente colocou aqui. E tem algumas mochilas ali também. É uma dela e uma de apolo. Aí aqui tem as coisas, né? Tá faltando a gente ainda organizar bonitinho, tá? Mas aqui é tudo provisor. Enfim, aí aqui a gente organizou algumas coisas de higiene dela e tudo mais. Aí tem as fraldas, as coisas. Aqui é uma caixinha que fica as coisinhas dela, ó. De cabelo, ó. Fica algumas chuchinhas, lacinhas, correntes. Ó. Aí aqui, primeira gavetinha. Tem umas coisinhas aqui de calcinha, né? As coisinhas de praia dela. Lembrando que a gente vai dar uma organizadinha aqui ainda, né? Tô pensando em comprar uns suportes, assim, que separam as coisinhas. Fica tudo organizado. Mas, por enquanto, tá assim. Aí aqui, toalhas, lencinhos, né? E as coisinhas de praia na primeira gaveta. Na segunda, temos aqui algumas roupinhas mais básicas dela, né? Que são os pijamas, ó. Esse aqui são os pijaminhas. Aqui é coisas que ela usa mais no dia a dia. Ó, roupinhas mais básicas do dia mesmo. E as mais novinhas, mais bonitinhas, estão aqui, né? Empeduradas. São vestidinhos. Aqui, nesta parte, temos shorts, ó. Shortinhos, tá vendo? Jeans. As coisinhas aqui é mais conjuntinho e blusa. Aqui embaixo fica a parte que fica as sapatinhas mesmo, né? Aqui em cima tem uns quadros, né? Que a gente vai usar. Também vai servir na decoração do quarto. Da festinha de aniversário dela. Foi o ensaio que ela fez. Aí ficou lindo demais. Aí tava no aniversário dela. Aí a gente trouxe pra cá. Mas é uma fotinha bem linda. Daí a gente vai usar depois, né? Nas coisinhas. Na bancadinha e tudo mais. Essa parte aqui, esse negócio aqui vai sair. E aí é onde vai entrar a caminha, né? E ontem, né? Eu fui no shopping. Aí eu fiz umas comprinhas, né? E óbvio que toda vez que eu saio pra comprar alguma coisa, eu sempre compro a Polo Valentina. Sempre. Fato isso. E aí eu vou mostrar aqui umas coisinhas que eu comprei, né? Uns comprinhas que eu fiz. E eu tô querendo montar umas coisas diferentes, assim, pra eles, sabe? Tipo, bem estilosos, assim. E só que assim, aqui não tem muita coisa. Então eu comprei várias coisas pelo site. No shopping, assim, em algumas lojinhas não tem muita coisa diferente, assim. Tem umas coisas bonitas, mas nem tanto diferente. São mais coisas básicas, muito óbvio, assim, sabe? E aí eu comprei umas coisas pelo site. Tô esperando chegar. Pra Polo até conseguir achar mais coisas. Aí eu vou mostrar aqui. Agora pra Valentina eu pedi mais pelo site. E se vocês gostarem muito, se vocês quiserem muito, deram muito like. Eu posso trazer também Valentina experimentando as roupas, fazendo um provador, assim. Sei lá, sabe? Vem com alguma coisa aqui e trago mostrando pra vocês. Vou trazer a Polo também. Só que a Polo é mais impaciente, gente. Titina ela faz com mais calma. A Polo, ele quer arrancar tudo. Então é mais difícil ele, né?